No dia 20 de outubro, José Antônio Quimel Félix, professor do Centro de Tecnologia da UFSM, recebeu o troféu Fretes e Frotas Verdes 2020. O professor foi premiado na categoria Influenciador para Mobilidade Sustentável, que valorizava a criação de conteúdos relevantes para a eficiência e sustentabilidade do sistema de transporte de cargas e passageiros. A premiação foi realizada pelo Instituto BESC de Humanidades e Economia, que incentiva o desenvolvimento de ações para uma vida sustentável.